Item 21, processo 48.500, 20, 24, 21, 50. Recurso administrativo interposto pela empresa Novo Norte, Energia e Construção Relimitada, em face dos despachos 614 e 712, todos de 2013, emitidos pela SGH, que resolveram não conceder a prorrogação de prazo para a elaboração do projeto básico da usina intrelétrica Serrinha, localizada no rio Arrindo, sub-Bacia 17, no estado do Mato Grosso, transferiu o registro para a condição desnativa e determinou a execução da garantia de registro. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 15 de 4 de 2011, a Novo Norte protocolou a solicitação de registro para a realização do projeto básico da UHS Serrinha, nos termos do artigo 2º da Resolução Anomativa 412, de 2010. Por que projeto básico não estuda viabilidade? Obrigado, porque chama de UHE, por causa do tamanho do reservatório. A usina é de 15 megas, se eu não me engano. Em 30 de 6 de 2011, a SGH encaminhou o ofício, informando a Novo Norte que a EPP, Empresa Paranaense de Participação S.A., havia se interessado pelo mesmo aproveitamento e protocolado relatório técnico de reenquadramento do aproveitamento hidralhado Serrinha de UHE para a PCH. Após ouvir da Novo Norte, a SGH, mediante nota técnica, de 18 de 11 de 2011, analisou a solicitação de reenquadramento da EPP e concluiu pela manutenção do aproveitamento como UHE, recomendando a concessão de registro para a Novo Norte. Se é quando a Novo Norte foi informada lá em cima de outro interessado no reenquadramento, ela sequer tinha registro ativo. Assim, por meio de despacho 4.479, a SGH não concedeu o reenquadramento da UHE para a PCH, solicitado pela EPP, e em 6 de 2 de 2011, emitiu despacho, efetivando como ativo o registro da Novo Norte para a realização do projeto básico da UHE Serrinha com prazo de entrega dos estudos para até o dia 4 de 2 de 2013. A EPP apresentou recurso contra a decisão contra o despacho, que negou o enquadramento da UHE para a PCH, e a diretoria da ANEL, em 23 de 10 de 2012, decidiu pela manutenção da decisão da SGH. Isso continuaria como UHE. Em 11 de 12, a Novo Norte solicitou a diluação de prazo para a entrega dos estudos, alegando que precisou paralisar as atividades a partir do final do primeiro semestre de 2012, em razão da incerteza causada pelo recurso da EPP, que ainda estava em análise. A SGH informou ao Novo Norte que as justificativas apresentadas não tinham respaldo na Resolução 402-2010, e que o prazo original deveria ser mantido. Ao Novo Norte, por carta, reiterou a solicitação, preteando prazo adicional de 90 dias, até 6 de 5 de 13, qual foi negado pela SGH, conforme a análise constante da nota técnica 75 de 5 de 3 de 2013. Na mesma data, a SGH emitiu o despacho, inativando o registro para a realização do projeto básico. Posteriormente, em 3 de 3, a SGH emitiu outro despacho, que determinou a execução de garantia de registro, em razão do descumprimento do parágrafo 3º do artigo 7 da Resolução 402-2010. Em 18 de 3, a Novo Norte interpôs recursos com o pedido de efeito suspensivo, que foi concedido pelo Diretor-Geral contra os despachos 614-712-2013. Em 19 de 9, a Novo Norte apresentou documentação referente à renovação de garantia, destacando que a mesma ainda estava vigente. O prazo anterior era 22 de 3 de 2013, e reiterou os termos do recurso relativo ao despacho 702-2013. Por consequência, em 2 de 4, a SGH emitiu o despacho 956, revogando o despacho 712. O recurso remanescente sobre o despacho 714 foi analisado pelo SGH, em 25 de 6 de 2013, que manteve o seu posicionamento sendo processo a mim distribuído. Em 25 de 10, a Novo Norte apresentou memorial, esclarecendo suas alegações e acrescentando um pedido para que, caso o seu recurso seja deferido, seja concedido um prazo adicional de 180 dias para a apresentação do projeto básico. A apresentação oral será feita pela doutora Olivia Tonelo, representante da Novo Norte Energia. Senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral, bom dia. A questão aqui é uma questão peculiar, e em função dessa particularidade, ela merece uma atenção especial. O que aconteceu nesse caso da UHE Serrinha? A empresa Novo Norte, em 13 de abril, ela protocolou o pedido de registro de desenvolvimento dos projetos básicos da UHE Serrinha e de uma outra UHE, UHE Martelo. Logo depois, dois meses depois, ela foi notificada que veio um pedido de enquadramento. Pois bem, como o registro ativo ainda não havia sido deferido, ela permaneceu aguardando a decisão da SGH. E veio a decisão da SGH, em novembro, mantendo, indeferindo o pedido de enquadramento e concedendo, então, o registro ativo solicitado pela Novo Norte. Ativou o registro da Novo Norte. Pois bem, a partir de então, a Novo Norte começou os trabalhos. O curioso aqui é que, naquela mesma época, quando a Novo Norte apresentou esse pedido da UHE Serrinha, ela também apresentou para a UHE Martelo, que também teve o pedido de enquadramento solicitado por uma outra empresa concorrente. No caso da UHE Martelo, o que aconteceu? A SGH, embora ela tenha indeferido o pedido de enquadramento, ela não concedeu o registro ativo para a Novo Norte. No caso de Serrinha, não. Ela indeferiu o pedido de enquadramento, mas deferiu o pedido de registro ativo da Novo Norte. Então, por mais esse motivo, a Novo Norte ficou tranquila. Falou, bom, o processo de Serrinha está resolvido. Não tem mais concorrente, não tem mais discussão em relação a isso. Vamos continuar adiante. O que aconteceu? A SGH, descumprindo a própria resolução normativa 237, de 2007, não intimou a Novo Norte da existência desse recurso. Então, a Novo Norte não sabia que havia um recurso no caso de Serrinha. E começou a desenvolver seus trabalhos. Em meados de julho de 2012, quando já havia passado, inclusive, o prazo para a Novo Norte desistir, aquele prazo de 180 dias para a Novo Norte desistir sem ônus, porque era uma atitude que ela podia ter tomado, tendo em vista a possibilidade daquela decisão ser revertida. Mas essa faculdade lhe foi subtraída em função desse erro incurrido pela SGH. A partir do momento que ela não tinha conhecimento do recurso, ela achou que não deveria provar esses problemas. Pois bem, então já tinha passado esses 180 dias, mais ou menos em meados de julho de 2012, a Novo Norte tomou conhecimento, por acaso, da existência desse recurso de Serrinha. O senhor deve estar se perguntando como foi esse conhecimento. Foi por meio de um telefonema do superintendente para o projetista da Novo Norte, questionando alguma coisa de martelo, e no meio da conversa ele comentou que havia esse recurso. Então foi nesse momento que a Novo Norte tomou conhecimento desse recurso. Quando ela já havia, já tinha investido, estava investindo na liberação do projeto. Diante dessa notícia, foi pego de surpresa, qual foi a reação da Novo Norte, desculpem? A Novo Norte resolveu paralisar o seu desenvolvimento até que a diretoria analisasse esse recurso. Ela falou, bom, eu corro o risco aqui de perder todo esse investimento realizado. Então eu vou paralisar isso e retomar tão logo o recurso ser julgado. Pois bem, foi isso, foi feito, então, ela paralisou. Em outubro, final de outubro, foi julgado o processo pela diretoria que manteve o indeferimento do reenquadramento. Então, a Novo Norte voltou, reiniciou seus trabalhos. O que aconteceu? Esse período que ficou parado coincidiu com o período de estiagem. E o retorno dos trabalhos pela SGH coincidiu com a época de chuvas. E a Novo Norte verificou que não ia conseguir desenvolver o trabalho a tempo, terminar o trabalho a tempo, em função desse lapso. Então, qual foi a saída da Novo Norte? Ela, de boa fé, protocolou um pedido junto à SGH, pedindo uma postegação de 90 dias adicional, que coincidia, basicamente, com o período que ela teve que paralisar os seus estudos em função da descoberta desse recurso. O pedido foi indeferido, ela ainda reiterou o pedido, os pontos, as argumentações. Desde a primeira vez que ela fez o pedido, ela se colocou à disposição para mostrar que pé estavam os trabalhos, como pé estava sendo desenvolvido, para ainda mostrar a boa fé da empresa de, efetivamente, desenvolver aquele estudo. Pois bem, não teve a SGH indeferir o pedido, a razão pela qual foi interposto esse recurso. Vale frisar, inclusive, que teve esse problema da garantia, que depois a própria SGH reconsiderou. Então, o que demonstra bem a boa fé da empresa, ela renovou a garantia de registro, mesmo tendo, passando por essa situação. Enfim, então a questão é, basicamente, se esse prazo se mostraria legítimo ou não. A Novo Norte entende que, com fundamento, na própria Resolução 412 de 2010, no artigo 3º, prazo 4º, esse seria um típico caso de motivo provocado por atos do poder público. Se a SGH houvesse intimado a Novo Norte da licença desse recurso, como deveria ter sido feito, a Novo Norte poderia ter adotado outra postura. Como ela soube, só em meados de julho, ela acabou, na surpresa do acontecimento, ela optou por esperar, paralisar os serviços. É bem verdade que ela poderia, talvez, naquele momento, ela poderia ter se manifestado, mas não fez porque ela realmente acreditava que ela conseguiria resolver, desenvolver os projetos a tempo. E até mesmo falta, talvez, de uma assessoria, enfim, especializada, mas, de forma nenhuma, essa paralisação dela pode ser vista como uma fé, pelo contrário. A todo momento, ela continua interessada, tem grande parte do trabalho desenvolvido, e, em função disso, ela pleiteia esse provimento do recurso. Há de se observar ainda que o próprio interesse público demanda o provimento do presente recurso. Por quê? Porque qual que é o interesse público maior aqui? Ver um projeto que está em plena condição de aproveitamento, de operacionalização, ser continuado, ou paralisar todo esse projeto para simplesmente executar uma garantia e começar desde o início. A própria resolução... Cadê? O artigo 5º, inciso 10º, do anexo à resolução normativa 273, de 2007, ele expressa, no sentido, que nos processos administrativos, a interpretação das normas deve ser feita da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirigem. Da mesma forma aplicado aqui o princípio da eficiência, que também é aliado ao princípio da eficiência do interesse público, prevê que deve ser dada uma preferência no atendimento do fim público, que não é outro, senão o desenvolvimento dos potenciais hidrelétricos. Então, em razão desses pontos, é presente para requerer o provimento, em relação ao pedido, um pedido total, na verdade, de 180 dias, ele decorre porque, em razão dessa paralisação, desse interferimento, do primeiro pedido de 90 dias, a empresa teve que desmobilizar todo o aparato, teve que desmobilizar serviços de engenharia, serviços de campo, e, novamente, estamos diante do período de chuvas. Então, daí por que a solicitação é para que seja concedido um prazo total de 180 dias, e não só de 90 dias? Sendo isso que tinha para falar, agradeço a atenção dos senhores. Obrigada. Procuradoria. A procuradoria não examinou esse caso, de forma que ficou um pouco prejudicada a nossa análise, embora, pelo relato da ostentação oral, parece que, de fato, houve um vício processual ao não ter ocorrido a notificação do agente de uma decisão que afetava a sua esfera de direitos. No entanto, conceder ou não prazo adicional para a entrega de projeto básico é que a questão afeta a discricionalidade da área por delegação e da própria diretoria como competência original, de forma que a procuradoria não enxerga vício na possibilidade de análise do pedido feito pelo agente. Ok. Preliminamente, verifico que o recurso do espaço 712 perdeu seu objeto, dado que a própria SGH já o revogou após a renovação das garantias pelo agente. Quanto ao do espaço 614, a decisão foi notificada a Novo Norte em 11 de 3, assim, o recurso apresentado em 18 de 3 é tempestivo. O Novo Norte alega que, como parte interessada, não foi notificada pela ANEL a respeito da continuidade do processo após a concessão de registro ativo para a elaboração do projeto base da UHS-R. Segundo a empresa, o recurso da EPP contra a decisão que negou o reenquadramento do aproveitamento para a PSH só chegou ao seu conhecimento de maneira informal em meados de 2012, o que é impedido de se manifestar, pedir a suspensão do prazo para a elaboração do projeto base até a decisão da diretoria, ou mesmo desistir da elaboração do projeto base tendo o prazo de 180 dias para a concessão do registro. Alega o Novo Norte que não lhe restou outra saída que não há de paralisar os trabalhos até que a decisão final da ANEL fosse proferida para evitar maiores prejuízos caso o aproveitamento fosse reenquadrado como IPCH. Segundo o agente, após a deliberação que negou o provimento ao recurso da EPP, os estudos foram retomados mas ao constatar que não conseguiria compensar o tempo paralisado e cumprir o prazo de entrega, solicitou sua dilação. SGH com base na nota técnica 75 e 640 de 2003 são duas notas técnicas entendo que está caracterizado a excludente de responsabilidade que permita a prorrogação do prazo para a entrega do projeto base que só seria cabido nos casos fortuitos fossem maior ou provocados por atos do poder público conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 3º da resolução 402 de 2010. Segunda área, não houve prejuízo a Novo Norte por não ser notificado a respeito do recurso da EPP tanto que a própria diretoria também não verificou a necessidade de notificá-la ou mesmo conceder a prorrogação do prazo para a apresentação do projeto base. Além disso, alega a SGH que a Novo Norte antes de paralisar os estudos poderia ter se manifestado no processo da EPP o que não fez. Não concordo completamente com a SGH. Posso concordar em parte. Aliás, não entendi porque a Novo Norte foi notificada quando ainda não tinha registro ativo mas deixou de ser notificada quando já o tinha o que ele caracterizava como parte. Aqui, doutor Ricardo, essa é uma da razão de não ter enviado o processo para a Procuradoria. Esse processo foi distribuído para mim em junho. Como eu tenho vários processos tive que listar as prioridades. Aí, uma reunião quinta-feira pela manhã no prazo ainda para colocar na pauta com o agente que foi me falado desse caso e eu vi que era um caso de certa forma óbvio. Aí eu resolvi colocar na pauta sem ouvir a Procuradoria. Achei que nesse caso era meio desnecessário. até porque se eu perdesse mais prazo aqui, o prazo é importante para a elaboração do projeto básico. Prazo atual, a data atual. Em análise, entendo que a indefinição sobre o enquadramento do empreendimento como o HE ou o PCH teve o potencial de prejudicar o andamento dos trabalhos de elaboração do projeto básico. Afinal, de quem adiantaria seguir realizando os estudos se havia dúvida a respeito das características básicas do empreendimento. De fato, tivesse a Novo Norte se manifestado voluntariamente no processo da EPP, questionando sobre a continuidade da execução dos seus estudos, é possível que a decisão da diretoria naquele processo já tivesse contemplado o mérito que analisamos agora. Seria provável que a diretoria lá atrás já tivesse dado esse prazo. Contudo, o fato de o agente não ter feito isso não significa que seu pedido de prorrogação agora deve ser negado. Pelo contrário, acho que seria grande a possibilidade de uma suspensão no prazo para a entrega do projeto básico fosse concedida. Eu acho que é provável que a diretoria tivesse feito isso lá atrás. Sem dúvida, a Novo Norte era parte interessada no processo da EPP e deveria ter sido notificada pela ANEL para tanto. Caso não se manifestasse, aí sim, seria motivo para entender que esses argumentos agora não devem ser considerados. Portanto, apesar de ter sido do agente a decisão de paralisar os estudos, sabendo que isso poderia impactar no prazo de entrega do projeto básico à ANEL, ao não notificar como deveria ser feito, a ANEL contribuiu para que a situação ocorresse. Assim, sou favorável ao deferimento do prazo do agente, concedendo o prazo adicional de 180 dias a partir da publicação da decisão para a apresentação do projeto básico da UHS Serrinha. O prazo de 180 dias é justificado pelo Novo Norte em virtude da necessidade de remobilização das equipes de engenharia e serviços em campo. Um outro detalhe, só tem esse agente concorrendo e esse é daqueles aproveitamentos que poucos querem ou ninguém quer. É uma PCH pequena, mas com reservatório de mais de 10 km, 10 km², não tem direito a qualquer tipo de desconto. A rigor, eu acho que, mesmo sem a notificação anterior ou sem qualquer tipo de vício, mesmo que a empresa tivesse sido notificada, eu acho que, ainda assim, a gente teria que dar o prazo, porque o questionamento feito pela EPP, de fato, fez com que ela paralisasse o trabalho, portanto, o prazo tinha que ser começado do início. Do esforço, que é conta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Novo Norte à Energia e Constituição Limitada, Novo Norte, no sentido de revogar o despacho 614 de março de 2013, emitido pela SGH, conceder prazo de 180 dias, contado a partir da notificação do agente dessa decisão para a entrega do projeto da base da UHE Serrinha, localizada no Rio Arino, sub-Bacia 17, estado do Mato Grosso, solicitado pela Novo Norte, declarar a perda de objeto do recurso administrativo interposto pela Novo Norte quando dispai 712 de março de 2013. Esse 712 é aquele da execução de garantia que a própria SGH já voltou atrás. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento ao recurso administrativo interposto pelo Novo Norte, Energia e Consultoria Limitada, no sentido de revogar o despacho 614, 5 de março de 2013, emitido pela SGH, conceder a prorrogação de 180 dias, contada a partir da notificação do agente dessa decisão, no prazo para a entrega do projeto base da usina e da elétrica Serrinha, localizado no rio Arínso, Bacia 17, Estado do Mato Grosso, solicitada pela Novo Norte e declarar a perda do objeto do recurso administrativo interposto pela Novo Norte contra o despacho 712, 2013. Próximo vídeo.